Prontinho pessoal, já é agora 5 e 2, 5 e 2, isso aí, 5 e 2, 5 e 2 do dia 14 do 10 aqui, ao contrário, aqui a data está marcando ao contrário, porque ele está na linguagem inglês, né, do modo americano, então lá na América, né, eles, é ao contrário essa datazinha aqui, mas é 14 do 10, tá certo? Tá aí, ó, 17 horas e 3 minutos, bateria em 92%, como eu mostrei, eu tinha tirado da porcentagem de tensão, né, e coloquei a porcentagem da bateria, a gente está vendo aqui, ó, olha aí, tem até que dar limpeza que eu furei aqui, né, tem até que dar limpeza nisso aqui, então, todas as baterias estão com 4 pauzinhas, vocês estão vendo aí, mantendo todo o consumo da casa, agora está bem baixo o consumo ali, ó, Tá? Ah, gente, vamos lá, agora eu quero falar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui, não reparem que tá uma baguncinha aqui, tá, o que acontece? Eu tô, eu tô usando aquelas estações ali, igual vocês estão vendo, né, aquelas estações ali é da B80p e a outra é AC60p, são estações solares, essas estações, essa aqui é uma bateria externa, vou mostrar aqui pra vocês, olha, essa aqui é uma bateria externa, tá? Então, ela é só bateria essa aqui, mas ela carrega solar também, então, eu tô até carregando meu celular, tava, né, carregando solar por ela, entradinha 12 volts, já que ela ali tem entrada 110, tá? Essas estações aqui, ela tem, ela é diferente, ela é diferente dessa aqui, por exemplo, ó, essa aqui, o modelo dela é diferente, por quê? Tá ligado aqui, ó, deixa eu desligar aqui, né, até pode dar uma olhada aqui que é um pouco diferente, né, ó, e essa aqui, essa aqui, que é aquela que é a estação no caso, como vocês estão vendo, ela é 500 watts, tá vendo, ó, 500 watts, porém, eu consigo usar, eu consigo usar essa bateria aqui conectada nela, igual vocês estão vendo pelo cabo, ó, tá vendo? O cabo aqui, ó, já essa aqui não me dá essa possibilidade, então, é como você compra um carro, né, você compra, ah, vou comprar um carro e esse carro é, é, você vai comprar novo, é um carro básico, né, e tem um carro completo, né, o premium, né, e aí ele, o carro completo, ele vem com uns botãozinhos a mais, né, e o outro já não vem, então, é quase isso aí, como vocês estão vendo aqui, ó, ó, a potência de energia é a mesma, né, e a potência em watts, a gente vai ver aqui agora, ó lá, potência em watts, vamos ver a potência em watts, ó lá, 600 watts, essa aqui é até mais fraquinha um pouco, né, só que essa aqui, ela tem proteção IP65, então, ela é resistente à água, resistente à poeira, né, e a gente consegue ligar mais, até mais de outra bateria, né, aqui, ó, outra bateria dessa aqui, ó, tá, então, a gente consegue tá ligando, então, a gente tem uma, como é que se fala, algo a mais, ó, aqui, tudo emborrachado, né, ela tem uma estrutura diferenciada aí, tá, mais pesadinha um pouquinho, assim, então, eu tô usando ela aqui como um no-break do computador, o que que acontece? Durante o dia, eu carrego ela, ou seja, eu carrego ela através da tomada aqui, ó, tem uma tomadazinha aqui, essa aqui, tá vendo? Que tá conectada aqui, eu carrego ela, e quando dá noite, eu tiro, por quê? O meu computador aqui, ele consome 200 watts, cara, e eu não tenho preocupação de, 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 de ficar desligando ele aqui, porque eu toda hora eu venho aqui, ligo ele, funcionando, tem vez que eu saio, ele tá ligado aqui, então, ele fica ligado direto, tem que consumir 200 watts, e isso a gente vai ver aqui, ó lá, 180 watts, como vocês estão vendo, ó, 200, isso é porque eu não tô fazendo nada, então, ele tem aquele consumo ali, é, aí, esse consumo aqui, eu tirei, eu tirei, tirei esse consumo, agora, por exemplo, eu desliguei da, da parte, quando dá noite, eu fui lá e tirei, hoje, eu mesmo que tirei, o que eu tô usando, o que eu tenho aqui, então eu falo, então eu vou usar, aí eu tô usando o meu computador ali, então, se por acaso acontecer alguma coisa, né, de um inversor desarmar, ou sobrecarga, alguma coisa, o meu sistema, o meu computador ali não se desliga, né, então o que acontece, aí eu carrego ela durante o dia, deixo ela carregando, e a noite, quando for, eu ando lá, 5 horas, eu falo, aí tiro, é, tem autonomia, mais ou menos, com esse consumo aqui, de 5 horas, 5 horas é, ó lá, vocês aí, tá vendo, 82% tem uma autonomia de 5 horas, tá certo, então, 5 horas, agora é 5 horas, vai lá pra meia-noite, pra mim, tá ótimo, então, aí quando dá de manhã, aí vai, pluga ali de novo ali, ela começa a ligar, mas é, eu posso deixar ligar direto? Não, pode, pode deixar, ela vai passando a energia da carga direto, é, pro, sem, sem, ou seja, ela tira a energia daqui, e vai direto pro, pro computador, ela não carrega, se ela já tiver carregada a bateria, no caso, a bateria tá carregada, ela vai passar a energia direto, só que aí, no caso, pô, já é um quilowatts, quase dois quilowatts, né, que eu evito de puxar da bateria, a gente tem aqui, né, então, pra mim, isso é, é eu que fiz isso, tá, é eu que fiz, não, não tem necessidade, no caso, como meu computador aqui consome um pouquinho de energia, eu fiz isso, boto no brick ali, e aí eu uso, não tenho problema algum, beleza? Então, a gente vai lá fora agora, pra gente ver quantos que tá o nosso quilowatts, lá, se a gente gastou um pouquinho, né, se a gente vai precisar, como é que se fala, é, perdão, se a gente vai, usou alguma coisa da rede elétrica, se não usou, e, portão, vamos abrir de novo, aí, ó, ó, nós vamos ver que, quem assistiu o vídeo anterior, vai conseguir responder aí, se está o mesmo consumo de antes, ou se teve alguma alteração, beleza? Tá aí, ó, 0,3 é o consumo da casa, e o 0,3 é o consumo, é a geração de energia, tá vendo aí? E aí, o que vocês têm me dizer? Houve ou não houve um consumo? Falei pra mim, se houve o consumo, falei, mas é isso, houve o consumo aí, se não foi, vocês que vão falar, quem viu o vídeo anterior, vai saber aí, se teve algum consumo, é, no nosso, na nossa casa aqui, ou se realmente foi só sistema off-grid, lembrando que já tem 48 horas, que a gente está usando o sistema solar aqui, e não tivemos nenhum problema de falta de energia, de falta de, de, de falta de energia, não tivemos nenhum problema de apagão, desarmar o inversor, funcionou tudo, tudo, chuveiro elétrico, tudo, perfeitamente, sem usar a condicionária. Isso é incrível. E a gente vai amanhã pro terceiro dia. Aí, você deve estar perguntando, você que entrou, que assistiu os outros vídeos, né, deve estar perguntando aí, Moisés, por que então, que nas outras, nas outras datas, né, nos outros dias, nos primeiros dias, não funcionou 24 horas? E esse sistema aí, tá, em média, 60 mil reais. Gente, não funcionou 24 horas, porque quando eu comecei a gravar o vídeo, foi à noite, não me engano, né, não lembro agora, quando eu comecei a gravar, isso, foi à noite, as baterias já estavam com 50%. Então, chegou no outro dia, a bateria, o sistema aqui, desligou, quando chegou em uma tensão, ele desligou, e aí, eu tive que usar a rede elétrica. E no outro dia, gente, choveu, ficou tão nublado, mas tão nublado, tão preto, que não gerou pra nada. Só manteve a... Não, perdão, perdão, no primeiro dia, isso, não gerou pra nada. E aí, no terceiro dia também, que foi na segunda noite, né, aí, o inversor... Vamos lá, você deve estar se perguntando aí, Moisés? Vamos lá, você deve estar se perguntando aí, Moisés, o que que houve? O que que aconteceu pro primeiro dia não funcionar? Gente, no primeiro dia, a gente começou o sistema com as baterias em 50%. Pronto. Chegou no outro dia, não carregou 100%. Então, nós não conseguimos virar à noite novamente. Porém, já a partir do terceiro dia, o que que aconteceu? As placas solares carregaram topada a bateria, e ficou mantendo durante o dia as coisas, né, com a placa solar, ficou mantendo a bateria carregada. Chegou no outro dia, chegou no outro dia, rodou funcionando zero bala, 24 horas. E hoje é o segundo dia, ou seja, já deu 48 horas agora, e a bateria está ali, ó, 100% carregada, tá? E vai rodar 24 horas de novo. Então, o que acontece? Agora ficou aquele ciclo infinito. Vai gerar energia de dia, vai armazenar a bateria, e vai mandar aqui para a nossa bateria, quer dizer, é, armazenar a bateria, e à noite a gente vai usar. Então, vai ficar esse ciclo. Perfeitamente, está atendendo duas casas, está a geladeira, duas geladeiras, uma geladeira de grande porte, então, basicamente, é três geladeiras ligadas, computador, deve ser que você está perguntando, e ar-condicionado, Moisés, funciona? Sim, ar-condicionado funciona também. É claro, né, que vai depender do consumo aí que você tiver, se for duas casas aqui, dois ar-condicionado, até que durante o dia com o sol você vai conseguir manter perfeitamente, já à noite a gente vai depender da bateria. Com essas quatro baterias aqui, é possível manter o ar-condicionado, né, até dois ar-condicionado, tranquilo, até três, não, até dois. É, isso aí, até dois ar-condicionado, né, desde que seja numa temperatura de, por exemplo, 23, 24 graus, que é uma temperatura que o consumo é menor de energia, e que seja também, o ideal seria o ar-condicionado ou inverto, né, que aí consegue rodar a noite toda. Porém, tem o consumo da casa, então, somando com o consumo da casa, aí pode diminuir a questão do tempo, né, então, ou seja, no meu caso aqui, dá até para botar o ar-condicionado à noite aqui, e funcionar perfeitamente, só que eu preciso mexer na instalação da parte elétrica ali, por quê? O 220 daqui chegou até aqui, então eu preciso pegar esse 220 aqui e levar para um outro canto, né, para mim conseguir distribuir para casa, tá, por quê? O meu 220 da rede, da rede elétrica, ele vem até um quadro que está ali fora, e desse quadro ele vem até aqui, ou seja, é como se fosse um quadro geral, e desse quadro ele vem até aqui, e daqui ele vai distribuir para a casa toda, tá, e aí a gente tem toda a iluminação aqui. Se eu desligar aqui, vai desligar a minha casa, a casa da minha sogra, porque está tudo conectado aqui, tá certo? Então, é um sistema que está funcionando perfeitamente, está legal, no próximo vídeo a gente vai fazer uns cálculos, e vai ver se compensa vocês colocar um inversor desse aqui, se compensa colocar um inversor mais barato, tá, então é importante vocês acompanhando aí, deixa o like, já se inscreve, e aqui, ó, clique no próximo vídeo aqui, na tela aqui, que vocês vão ver que sensacional vocês vão gostar desse próximo vídeo aí, beleza? Beleza? Beleza?